Música Bem, nós vamos começar uma nova fase no Tome Ciência com um assunto de bastante atualidade, pois o meio ambiente tem sido muito falado. E nós vamos falar, e a nova fase é exatamente isso, falarmos aqui de um tema único, a partir das praias do Rio de Janeiro e do Brasil. Porque quando a gente fala em questão de meio ambiente, logo está remontando a questão da Amazônia. E essa semana mesmo o governo acaba de adotar um plano relativo à Amazônia. Mas na esquina da gente há sempre uma relação de meio ambiente, uma relação da dificuldade, da difícil relação do ser humano com o seu meio ambiente, criando problemas de saúde, como é o caso da praia. Para discutir esse tema, nós trouxemos aqui dois professores, o Paulo Roisman, que é da COP, na parte de Engenharia Costeira, do Programa de Oceânica da COP, não é isso? E também a professora Leda Cristina Mendonça, que é do Laboratório de Ecologia Microbiana da UFRJ. Nós vamos começar com ela nessa questão de que o rio tão famoso, por suas praias, essa imagem do Brasil, hoje só no exterior já estão falando só de Amazônia, mas a praia ainda tem o seu lugar. E se discute muito pela imprensa que essa praia não está de se confiar. A senhora cordelou uma pesquisa de contaminação das águas. Qual é o quadro real ou deturpado que foi dessa pesquisa e dessa realidade? Bom, considerando a concentração de habitantes nas grandes cidades, esses habitantes produzem uma quantidade de esgoto grande. E, consequentemente, isso termina indo para os corpos d'água, rios e praias, o mar, etc. E, consequentemente, não sendo tratado, existe tratamento de uma quantidade pequena desse esgoto. E a maioria, então, é jogada, sem tratamento, nos corpos d'água. E, consequentemente, eles ficam poluídos. Então, como o esgoto leva, contém os micro-organismos patogênicos das doenças que ocorrem naquela população, naturalmente é de se imaginar que existe, nesses locais poluídos, a presença de micro-organismos patogênicos que, eventualmente, podem vir a contaminar as pessoas que utilizam esses ambientes. No caso específico dessa pesquisa que a senhora acaba de coordenar, que muito alarido deu pela imprensa, as praias realmente estão contaminadas? Há um risco de doença para quem frequentar a praia do Rio de Janeiro? Sim, as praias, as praias oceânicas, com exceção da Barra, a maioria estão poluídas porque elas recebem esgoto. Agora, em determinado, existem certos pontos que a poluição é menor. Por exemplo, o leme em poluição menor. E essa quantidade, essa quantidade de esgoto, pode variar também por uma série de fatores. Quer dizer, a quantidade de esgoto que está sendo jogada, as correntes, a chuva, até o próprio uso dos banhistas, se tiver um número grande de pessoas, você pode ter uma contaminação maior. Então, em realidade, as praias oceânicas, a maioria estão poluídas e existe um risco em relação à utilização. Agora, esse risco é maior ou menor em função de determinadas condições que são bastante variáveis. Então, é por isso que, às vezes, uma praia passa o padrão de balneabilidade em uma semana e, às vezes, ocorrem modificações e, na semana seguinte, ela já não passa o padrão de balneabilidade. Esse padrão é definido em função de uma probabilidade de risco de contaminação. Antes da gente continuar com esse aspecto de doença em si, deixa só remontar em termos do resto, das questões que envolvem a praia. No resto do Brasil existiriam esses problemas e outros problemas nós teríamos com essa relação do meio ambiente com as costas, ô Paulo. Bom, uma coisa que a gente vê bem é que, geralmente, quando se pensa em meio ambiente, existe muito a tendência a se imaginar exclusivamente o problema com a flora, com a fauna ou com a contaminação biológica. E existem também problemas de agressão ao meio ambiente, problemas ambientais muito sérios, que não estão diretamente relacionados apenas a aspectos biológicos ou de contaminação humana. Tem aspectos de problemas de erosão de praias, problemas de desmatamentos que causam problemas de modificação do comportamento de rios, de modificação, às vezes, até de ver o problema das encostas aqui. São problemas geológicos. Então, o meio ambiente não tem apenas os aspectos biológicos, tem também todos esses outros aspectos que envolvem outras áreas do conhecimento, além da biologia e tudo mais. É engraçado falar isso porque eu me lembro ainda bem que uma vez indo para a universidade, eu dei carona para uma moça, estava na boca do túnel Rebouças, e fomos conversando, ela é estudante de biologia. Aí fomos conversando, eu disse que eu trabalhava com engenharia oceânica, com problemas ambientais de águas costeiras, de circulação, de modelação de qualidade de água e tudo. E ela ficou indignada e falou assim, vocês engenheiros vivem se metendo em tudo? Esse meio ambiente é uma coisa da biologia, a engenharia não tem nada que se meter nisso. Aí eu achei curioso porque é uma ideia de uma aluna que está ainda começando, e estava defendendo ali com unhas e dentes a sua área de conhecimento. E aí eu conversei com ela e falei, olha, o meio ambiente é uma coisa tão complicada, tão ampla, que envolve, tem para todas as profissões, envolve aspectos legais, envolve aspectos biológicos, envolve aspectos de engenharia, de física, de química, de tudo. No caso dessas questões da praia e de agressões, elas existem em todo o Brasil? Não seria um problema exclusivo do Rio? Não, de maneira nenhuma. Existem uma série de coisas que acontecem em praia, como erosão ou o contrário, seria o assoreamento, que são coisas naturais. E existem intervenções que o homem pode fazer que podem vir a causar, a modificar esse mecanismo natural de erosão, assoreamento em praia, e podem causar problemas. Nós temos vários exemplos. Agora mesmo está no jornal, o caso de Atafona, na próxima embocadura do Rio Paraíba do Sul, é um caso extremamente complexo. Que o mar está comendo. Isso. É um caso extremamente complexo. Existem trabalhos feitos sobre a região, pelo pessoal do Instituto de Geosciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. brasileiro, tem também pessoas da área de engenharia costeira, da Programa de Regulação Hónica, trabalhando nesse assunto também. E é um problema extremamente complexo. E a causa disso, ela não é uma causa óbvia. E tem outros problemas que a causa é óbvia, que é fácil você detectar. Então, ao longo do litoral brasileiro, há uma série de problemas, de erosão ou outros problemas, que a causa é evidente. É, às vezes, uma intervenção desastrada da engenharia humana. É uma obra que se fez, é uma avenida litorânea mal colocada, é uma construção que foi feita, um pier, um espigão, um quebra-mar, às vezes, feito de uma maneira não ideal, e que causa, às vezes, consequências desagradáveis. Você fez o mestrado, né? O mestrado no exterior. Não, eu fiz mestrado aqui no Brasil, em 79, e fiz doutorado. Doutorado no exterior, então, nos Estados Unidos. Esse problema é um problema também universal? Quer dizer, não só essas questões físicas, eu digo a própria poluição também, pelo seu conhecimento, o estudo. Absolutamente geral. Absolutamente geral. Nós não temos nenhuma... Nós estamos até bem em relação a isso. Comparando com o desenvolvimento. Comparando com os países desenvolvidos, estamos até bem. Eles estão se preocupando demais com o nosso problema, né? Eu acho que essa paranoia internacional sobre o Brasil, a Amazônia e tudo mais, vão duas coisas. Um, um pouco de... É sempre mais confortável apontar o dedo para o outro. E outro, que nós, na nossa tradicional subserviência cultural, achamos que quando alguém do primeiro mundo aponta o dedo para a gente, a gente tem mais do que abaixar a cabeça e sair andando pelo canto. E a coisa não é bem assim, né? Eu acho que existem erros evidentes sendo cometidos em termos de política ambiental no Brasil. Isso é óbvio. Mas a coisa, eu acho que está longe de ser tão crítica e tão arrasadora como é... Colocado. Colocado. E, além do mais, a pior pobreza que nós temos, chama-se pobreza... A pior poluição que nós temos, chama-se pobreza e ignorância. Não existe nada... Nesse aspecto aí da questão da ignorância ou da informação deturpada, o Paulo estava falando que nós não estamos tão mal, eu só estava concordando imediatamente com isso. Essa questão da contaminação das águas, das placas que dizem não tome banho, nem sempre as pessoas aceitam isso. Quer dizer, a própria credibilidade da ciência ou da pesquisa fica meio complicada aí. Como é que a senhora encara isso? Quer dizer, há um risco real? Qual é a exata dimensão dessa questão da poluição das praias? Olha, naturalmente, que para o público fica difícil a interpretação de certos dados que não são muito bem explicados. Quer dizer, de repente, o que é que significa um certo número mágico de coliformes na água? Quer dizer, será que os coliformes são tão perigosos assim? Para início de conversa, talvez, tem que dizer exatamente o que é o coliforme. Exatamente, se fala muito em coliformes, hoje em dia todo mundo fala em coliformes, e eu fico muito feliz até em saber, porque existe uma conscientização, porque há 15 anos atrás ninguém sabia o que era coliforme, a ponto do presidente da FEEMA ter escrito um trabalhinho, escrito coliformes, esses desconhecidos, que em realidade eram desconhecidos. Hoje em dia se fala muito, a imprensa e tudo mais, então a população está se conscientizando, e isso eu acho importante, que está se conscientizando no sentido de pedir um mundo melhor, de lutar pelos seus direitos, de querer viver numa cidade limpa, de querer viver num ambiente sadio. Então, nesse sentido, isso é importante, essa conscientização. Agora, existem N problemas ambientais, e eu acho que o problema... A gente está chorando aí para os N problemas, vamos tentar já definir, por exemplo, essa questão do coliforme, aproveita a chance, como os abináculos... Ok, então o coliforme é simplesmente um indicador de poluição fecal. Quer dizer, são bactérias, são grupos de bactérias que existem naturalmente no trato intestinal dos animais sanguentes, e que fazem parte do esgoto, quer dizer, vão com esgoto, são constituintes do esgoto, e consequentemente eles têm uma sobrevivência no meio ambiente não muito boa, mas podem indicar, quer dizer, estando presente, se puder se indicar, se medir coliforme, significa que existe esgoto presente. E, portanto, outras ameaças. Existindo esgoto presente, existe a probabilidade de uma série de micro-organismos patogênicos que o esgoto contém. O coliforme em si não representa nada, nós temos milhares de coliformes no nosso trato intestinal. Agora, ele serve como indicador de qualidade, porque ele indica exatamente que existe uma poluição fecal recente. Porque nós podemos ter poluição fecal não recente, onde o coliforme já morreu, e a gente ter uma série de micro-organismos que sobrevivem na água muito melhor do que os coliformes, e consequentemente a detecção de coliforme aparece baixa. No entanto, aquele local foi exaustivamente poluído, então nós podemos ter o nível de sedimento, de areia, de animais, etc. Uma concentração, riscos continuariam. Quer dizer, o risco só não existe se não tiver esgoto. A praia é limpa, não se poluiu, não se jogou esgoto, então não existe risco de contaminação com micro-organismo patogênico. Então o risco é pequeno. Se se jogou muita carga orgânica, é possível que dos micro-organismos da flora normal, da água do mar, alguns podem causar problema ao homem se tiver uma população muito alta. Com vibro paramolíticos, por exemplo, pode causar um problema de arreias. Quer dizer, ou seja, a questão de modificação daquele ambiente pode causar um problema. Bem, aí a gente chega exatamente no ponto, para a gente usar o exemplo que o Paulo deu da menina, da biologia, que lhe pegou. Aí a responsabilidade da engenharia, essa questão do interceptor oceânico. Há alternativas realmente eficientes para se resolver a questão de esgoto em grande cidade, quer dizer, sem ferir as costas? Olha, isso aí é um problema internacional e é uma questão, não é meramente uma questão técnica, é uma questão muito mais política, de se definir uma política ambiental do que uma questão técnica. A alternativa técnica é evidente que há, desde as mais baratas até as mais caras e ridículas. Tecnicamente, hoje em dia, a humanidade já tem tecnologia para pegar o esgoto, colocar numa caixa, mandar num foguete para o sol. Tecnicamente é possível, agora é uma coisa inteiramente ridícula. Quer dizer, o emissário, a construção de emissário, tecnicamente, é uma solução de compromisso que tem sido utilizada em todos os países do mundo. Entendeu? Então, ela é usada no mundo todo. E uma coisa que bem feita, bem projetada, eu não vejo nada errado no emissário. Quer dizer, no nosso caso, então, se a pesquisa real na água está provando a infecção da água, é porque a coisa foi mal feita, realmente? Não, não, não. Vejamos. Aí é diferente. Aí você está inferindo que a poluição que tem na água, na água de Copacabana ou de Ipanema, é causada exclusivamente pelo emissário de Ipanema. Isso não é verdade. Não, não, não é. Provavelmente, o emissário, nessa brincadeira, está longe de ser o culpado principal, mas longe. Qual seria, então, de quem seria a culpa? Olha, a culpa principal da coisa no Rio de Janeiro é que, durante muitos anos, não se tem feito investimento de morta em saneamento básico. E saneamento básico fica enterrado embaixo da rua, ninguém vê. Então, as pessoas preferem colocar lâmpada de mercúrio, asfaltar coisas, porque fica em cima da terra, todo mundo vê, aquilo rende votos. E, antigamente, existia muito pouca consciência política. Então, essas coisas que rendiam votos eram muito bem vistas pelos políticos e o dinheiro fácil aparecia para essas coisas. Hoje em dia, com a consciência ecológica... Talvez o meio ambiente vá render votos, então passa a ficar na moda. À medida que a imprensa, à medida que os meios de comunicação vão incutindo na população a importância do meio ambiente e que a população vai se tornando sensível a essas coisas, é possível que daqui a pouco dê muito mais votos para um político, ele fazer uma administração voltada para o saneamento básico, do que encher as ruas de luminárias bonitas e não sei o quê. Aí é que entra essa questão mesmo de relação de população com o estado atual. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as praias têm indicativos de possibilidade de banho. Por que as pessoas, na sua opinião, não respeitam isso aí? Arriscam? Acho que comigo nunca vai acontecer. Olha, eu acredito que muito poucas pessoas saibam que tem as placas e muito poucas pessoas sequer leiam as placas. Porque a verdade é que, se nós formos ver a verdade nua e crua, eu acho que é essa. Porque se as pessoas souberem que tem as placas e tudo... Às vezes é uma questão de opção também, por exemplo, a pessoa mora em Ramos, sabe que a praia de Ramos é poluída, mas muitas vezes não tem opção de frequentar a barra ou recreio. Então, a pessoa está ali com calor, etc. Então, de repente, sabe que está correndo risco. Mas é uma questão de lazer, de opção, é a única opção que resta de lazer é aquela e a pessoa utiliza aquilo, né? E outra coisa é o seguinte, é difícil você deixar de ir à praia. O sujeito chega na praia, está aquela areia branquinha, gostosa, quentinha. Você vai ali, chega ali na água. A água não está com cheiro ruim. Aparentemente, às vezes está bem. Você está olhando, está ali, está bonitinha. Calor grande. Entendeu? Poxa, você cai. Você não sentiu cheiro ruim, não tem nada grudando em você. E faz o sinal da cruz, né? Você precisa ajudar aquele negócio, bens, olha aquela aguinha na nuca e vai embora, entende? Seja o que Deus quiser. Então, é por isso, entende? Bem, e nesse aspecto, professora, quais seriam, então, os riscos dessa pessoa? A senhora colocou todo um quadro, ainda agora, de possibilidades de contaminação variadas, inclusive na areia. Essa é uma outra discussão recente que nós tivemos, que as próprias areias, as areias da praia, têm problemas também. Quais são os riscos reais para a população, para cada pessoa? Olha, os trabalhos que são feitos no mundo inteiro para determinação desses padrões, para saber o que é que passa qualidade, o que é que não passa qualidade, são baseados na presença de micro-organismos patogênicos na água. Quer dizer, a partir de um determinado número de coliformes, você começa a isolar mais frequentemente determinados micro-organismos patogênicos, como salmonelas, que causam diarreias, como xiguelas, determinados vírus, etc. Então, a partir de determinado nível de coliformes, se isola com frequência e a frequência vai aumentando a partir do número de coliformes aumentando, que significa que a quantidade de esgoto é maior naquela água, você naturalmente vai tendo uma frequência de isolamento de patogênicos maior. E, consequentemente, é inferido, se o micro-organismo patogênico está presente, ele tem uma probabilidade de infectar a pessoa. Agora, os trabalhos epidemiológicos de se correlacionar os níveis de coliformes com a incidência de determinadas doenças em função do uso da praia, esses estudos são muito poucos, existem dois ou três trabalhos feitos na literatura internacional. E aqui no Brasil não existe trabalho feito em relação a esse trabalho bem feito, com número de pessoas grande, com praias com diferentes níveis de poluição e com juntamento médio. A gente não poderia, portanto, ter uma previsão de que toda essa divulgação represente, na verdade, já um dano real para a população? Não, o dano pode existir. Agora, o que a gente não tem certeza, quer dizer, o dano existe porque existe uma probabilidade, quer dizer, a gente sabe que existe micro-organismo patogênico ali, isso se sabe, porque o esgoto tem micro-organismo patogênico que foi jogado ali. Alguns sobrevivem, outros não, isso a gente sabe. Agora, até que ponto, quer dizer, que nível reverte, você tem certeza se vai ter uma diarreia porque você tomou banho, ou até que ponto você vai ter uma doença de pele, uma infecção de ouvido, uma infecção de olho, uma conjuntivita, uma infecção de ouvido, isso tudo vai depender, primeiro, da imunidade da pessoa, como está aquela pessoa, né? Se for uma criança, por exemplo, ela é mais susceptível, se for uma pessoa de idade é mais susceptível, se uma pessoa tiver submetida a quimioterapia, por exemplo, que naturalmente pode até nem ir à praia, mas se for, quer dizer, então vai depender muito da situação do indivíduo, quer dizer, os dados concretos, quer dizer, isso é uma questão de probabilidade, né? Se você, a pessoa, tomar banho em um ambiente poluído, você tem probabilidade de adquirir uma doença de pele, de adquirir um problema, uma doença ali naquela praia. O Paulo estava querendo fazer uma observação aí. É o seguinte, é que hoje em dia, com essa tomada súbita de consciência da poluição das praias, parece que as praias do Rio ficaram poluídas esse ano. É, exato. Isso é um problema que já existe há dezenas de anos. Isso é uma situação que já existe há muitos anos, entendeu? E a situação continua exatamente a mesma coisa. Não piorou significantemente. Só a barra que está começando a ser desenvolvida, alguns locais que não eram poluídos estão poluídos, como, por exemplo, aquela parte inicial, o leme da barra. Mas Copacabana, Ipanema, Leblon, o que nós temos hoje é o que nós tínhamos há 10 anos atrás. Ou 20 anos atrás. Ou 20 anos atrás. Não é tão diferente. É, mas você mesmo está dizendo que não houve recursos, quer dizer, então está piorando. A conscientização é nova. O problema é esse. O problema é tido. O problema é que existe uma, há uma evidente verticalização na cidade do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, Ipanema, Gávea, era tomada de casas, hoje em dia são raras as Hoje em dia até a barra discute a questão se vai tratar o interceptor ou não. Isso. E essa verticalização toda significa um aumento de carga orgânica muito grande. Sim, naturalmente. E aí não há, quer dizer, não é por falta de competência da CEDAI, é por falta de recursos, é por falta de opção política de investir na coisa certa. Entendeu? Então, enquanto realmente não se investir numa rede de esgotos que funcione como manda o figurino, que se tiver uma coleta decente para as favelas, uma urbanização que possa coletar os esgotos das favelas e parar de sujar as praias, a coisa não vai ficar muito diferente. Quer dizer, se continuar sujando na mesma taxa que vem se sujando, ela vai continuar com a sujeira que está e vai continuar no mesmo nível. Se se aumentar a taxa de sujeira, aumenta a poluição na praia. Quer dizer, se não se fizer nenhum investimento em renovação, reparo, ampliação das redes de esgoto sanitário e tentar se consertar os vazamentos que existem, clandestinos ou não, para as redes de esgoto pluvial e tudo mais, se não se sanear as favelas e tudo mais, essas coisas, bem ou mal, vão acabar indo para as praias e a tendência é ir aumentando, porque a pressão da população vai aumentando, o número de pessoas vai aumentando. Aí a taxa vai lentamente aumentando. Você chegou a colocar que isso não era um problema exclusivo da gente, que outros países têm esse problema. Bem, esses outros países falam agora, por exemplo, na Amazônia, eles estão caminhando para alguma solução? Essa questão da praia para o Rio de Janeiro, ela tem um caráter muito especial que é o seguinte, por exemplo, defende-se muito dizendo, ah, a Inglaterra tem dois mil e não sei quantos emissários e não tem problema. Tem uma diferença muito grande, né? A água lá é muito fria e as pessoas não vivem da praia como aqui a gente vive. Então, quer dizer, o que é, às vezes, um padrão bom de qualidade para a Inglaterra, não é um padrão bom de qualidade para a gente. Nós temos uma indústria de turismo no Rio de Janeiro, que é talvez uma das principais indústrias e que as praias é a matéria-prima para a indústria de turismo. Se você não tiver... E o turista que vem aqui, ele vem de um país desenvolvido, ele não é otário, ele sabe das coisas, ele vem uma vez, ele vê aquela língua nega na praia, aquilo pode até não significar nada, mas aquilo impressiona muito mal a ele, entende? Então, quer dizer, não só pela preocupação com a população local, que é a primeira preocupação, em termos de saúde e de você ter uma praia agradável e tudo, mas também até em termos de indústria de turismo na cidade do Rio de Janeiro, essa preocupação com saneamento e com ter uma cidade limpa, uma praia limpa, impercável, ela é uma coisa óbvia. Mas o que eu queria colocar é que exatamente aquele aspecto que você disse, não é exclusivo. Não é exclusivo. E esse país é até pior. Esses países, digamos, ditos mais desenvolvidos, e são mesmo, colocam a questão da Amazônia. Estão fazendo a grande carga contra o Brasil em relativo ao meio ambiente Amazônia. Agora, eles conseguiram resolver essas questões? Ou tem caminho de resolver? Dinheiro eles têm. A decisão política e a técnica que eles tiveram? Olha, o problema da Amazônia é outra história, né? Eu acho que é uma coisa... Não, eu falo pelo uso político que está se dando. Não estou relacionando, não. Mas, por exemplo, nessas questões de praia, eles conseguiram resolver? É viável resolver? Olha, em muitos locais, é claro que é viável. Em muitos locais onde havia justificativa para o investimento, porque você, para fazer um investimento desse resolver o problema das praias do Rio, custa dinheiro. Saneamento é uma coisa que custa dinheiro. Esburacar, custa dinheiro de todas as maneiras. Não só em termos de dinheiro de furar a rua, mas dos inconvenientes que causa no trânsito e tudo mais. É uma coisa que envolve um sem número de coisas. Então, tem que ter uma justificativa forte para você investir esse dinheiro. senão, politicamente, você não consegue vender aquilo e a população não se predispõe a pagar imposto para fazer aquilo. Então, é necessário que tenha essa vontade política. Nos locais onde há vontade política, a técnica sobra para se resolver os problemas. Então, você pode olhar em vários locais, na costa mediterrânea da Espanha, onde tem grande turismo, Portugal, França, que eram muito poluídas e sofreram grandes processos de melhora, de limpeza e tudo mais. É a região de Miami, nos Estados Unidos, que tem vários problemas de erosão e tudo mais, e que se investe fábulas de dinheiro. Por quê? Porque vale a pena. Os benefícios que você tem de volta, não apenas no aspecto de saúde, mas também no aspecto industrial, da indústria de turismo e tudo mais, mais que compensam aquilo. Exatamente com esse aspecto, já que a gente está chegando aqui ao nosso final de tempo. Eu queria pegar, primeiro, professora Leda, que tipo de visão a senhora daria para quem tem que enfrentar as praias? O sol ainda está batendo aí, né? Deve-se tomar banho, não deve-se tomar banho, é perigoso, não é? Qual é a sua opinião aí? Bom, eu procuraria as praias menos poluídas, tem praias ainda que não se detecta quase poluição nenhuma, como na barra, no recreio, e tem algumas mais próximas, que tem um nível de coliformes que passa o padrão, quer dizer, recebe uma quantidade de poluição pequena, e consequentemente essas seriam mais recomendáveis. E quando a FEMA coloca lá uma placa dizendo que a praia está imprópria, eu acharia interessante a pessoa seguir aquela placa. A FEMA sabe o que está dizendo. Exatamente. Agora, outra coisa que eu queria colocar rapidinho é o seguinte, essa questão da poluição de águas, não é só, porque o esgoto é uma poluição orgânica, tem a questão da poluição química, que talvez com a questão do polo petroquímico venha a ser um grande problema, que inclusive modifica a microflora, porque o esgoto são coisas naturais, são microflores de patogênia, mas faz parte da nossa microflora, que são colocadas no ambiente errado, que é o mar. Mas, em princípios, fazem parte da biota. Agora, quando se coloca toda uma questão de substâncias sintetizadas e que são, às vezes, recalcitrantes, são pouco biodegradáveis, etc., isso aí realmente é um problema de meio ambiente pior, eu acho, do que a questão da poluição por esgoto. Bem, com esse toque final, a gente já está com o tempo esgotado, fica um dado a mais, até para uma outra discussão, que não seria, portanto, limitada a 30 minutos. Sem dúvida. Teríamos muito mais coisas a discutir. E, na semana que vem, a gente espera vocês com mais um debate do Tomicense. E, na semana que vem, a gente espera vocês com mais um debate do Tomicense. E, na semana que vem, a gente espera vocês com mais um debate do Tomicense. Tchau. Tchau, Tchau. 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 E aí